O fim de semana foi de pedalada pela sustentabilidade em Arassatuba. A Samar, que é a empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto, fez aí esse evento muito legal que reuniu centenas de pessoas que aproveitaram o dia de sol para exercitar e ainda fazer um alerta de conscientização sobre a importância do plantio de árvores e preservação do rio Tietê. O rio é responsável por 20% do abastecimento da zona norte da cidade. O passeio percorreu cerca de 10 quilômetros de diversas ruas e avenidas e os participantes ainda colaboraram levando um quilo de alimento não perecível. Que legal, né gente? Dia da Árvore será comemorada na quarta-feira e o dia do rio Tietê na quinta-feira.